Quando eu passo de ralhocos as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Gostam de cabalos só da minha ralhocos As novinhas quando chegam eu digo assim Bosta de gasolina E as bosta de gasolina E as bosta de gasolina E as bosta de gasolina Quando eu ligo meus paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E andam na minha ralhocos só porque eu digo assim E as bosta de gasolina 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 Obrigado.